A pandemia tá aí, a gente começou o ano que a expectativa era que logo terminasse, tá voltando a ter casos ativos, menos mal que não estamos tendo tantas mortes, né? E a gente tá em pleno janeiro branco, né? Estamos num mês aí destinado aos cuidados justamente com a nossa saúde mental. Então, importante aí pro nosso equilíbrio e bem-estar. A pandemia, na realidade, fez com que muita gente buscasse o atendimento, né? Muita gente foi buscar algum cuidado com a sua saúde, o que é ótimo também pra nossa sociedade. Mas tem aquelas pessoas ainda que são resistentes aos tratamentos, especialmente envolvendo a parte mental. Vamos conferir detalhes agora na reportagem do Estevam Limana. A ansiedade afeta quase 20 milhões de brasileiros atualmente. De acordo com a Organização das Nações Unidas, somos o país mais ansioso do mundo. A agitação, desconfortos, náuseas e até palpitações são os sintomas mais comuns da doença, que é considerada o mal do século. Durante a pandemia, todos ficamos ainda mais instáveis emocionalmente. Cerca de 60% dos trabalhadores brasileiros relataram que se sentem sobrecarregados desde 2020. A gente tem visto, né? E, na verdade, há alguns anos já, uma preocupação com relação à ansiedade, estresse, né? Também no local de trabalho. E que a questão da pandemia acabou intensificando em virtude de uma insegurança. As pessoas se sentem mais inseguras por não saber o que esperar desse cenário. Então, a gente costuma dizer que é algo muito comum, na verdade, que a gente, às vezes, fica se sentindo sendo o único que, de repente, não está bem. O alerta já está no nível vermelho. Mas, durante janeiro, é a cor branca que pretende trazer esperança e diminuição dos índices. Em um mês inteiro, dedicado aos cuidados com a saúde mental. A rotina de trabalho, estudos e até a nossa vida pessoal pode fazer com que fiquemos no nosso limite. Momento exato em que precisamos buscar a ajuda da ciência. Foram essas percepções que fizeram a Júlia, que é assistente de comunicação de uma cooperativa de crédito de Blumenau, a marcar a primeira consulta com uma psicóloga. Ela conta que teve receio no início, mas que, logo nas sessões iniciais, já percebeu que estava no caminho certo. A gente ainda está numa fase de autodescobrimento meu. E eu me descobri em relação à minha família, à minha situação familiar. Eu me descobri com a minha relação com as pessoas. Eu tenho um pouco de receio de que as pessoas me toquem, de que as pessoas cheguem muito perto de mim, sem eu ter uma relação mais próxima delas. Então, isso eu estou muito me descobrindo. Não tenho nem como mensurar o benefício desse processo. A Júlia faz parte de um programa da cooperativa onde trabalha. Desde o início da pandemia, a instituição resolveu disponibilizar gratuitamente psicólogos para atender os funcionários. O projeto reúne, em média, 90 participantes mensais. O que a gente percebe, de forma geral, nós como pessoas, quando estamos atentos às nossas emoções, quando nos autoconhecemos, conseguimos ter uma vida mais equilibrada. Essa foi a intenção do programa, de oferecer para os colaboradores uma oportunidade para que eles conseguissem mergulhar no autoconhecimento e aprender a lidar melhor com as suas emoções. Nem sempre a gente precisa estar com algum tipo de problema para buscar atendimento. O próprio ato de conversar com um psicólogo para autoconhecimento já consegue auxiliar em muito o nosso dia a dia. Com um cenário de instabilidades lá fora, o nosso interior precisa estar mais forte do que nunca. Nem sempre a gente consegue achar a resposta sozinho. A gente precisa desse auxílio profissional. Atividade física, uma boa alimentação, momentos de lazer, pensar na gente. Às vezes a gente pensa tanto nas outras pessoas que acaba esquecendo de cuidar da nossa saúde. E a saúde física e a saúde mental, elas sempre andam juntas. Então a gente tem que cuidar das duas coisas. Durante a pandemia, quem sempre nos cuidou também precisou de ajuda. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem precisaram ser fortes todos os dias para enfrentar o inimigo invisível da Covid-19. Todo dia é uma situação diferente, seja com pacientes, com familiares, com os próprios colegas de trabalho. Então a gente tem que começar, tem que achar um equilíbrio. Não é fácil achar esse equilíbrio, até porque a gente tem a nossa vida pessoal independente da área que a gente trabalha aqui dentro do hospital. Então a gente tem que começar a achar um equilíbrio para não desfocar, tanto na questão pessoal quanto na questão profissional. Até agora, a pandemia vem nos ensinando que cada vez mais precisamos um dos outros. De ouvir, de falar, de refletir, de mudar. E essa é a única forma para podermos seguir com a nossa saúde mental equilibrada em busca da felicidade. Todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico, porque a vida parece ser injusta, mas ela não é. E a gente tem um senso de autocobrança, tem um senso de achar que precisa estar sempre tudo perfeito, e não é assim. Então, tem que tentar, tem que se disponibilizar, tem que se abrir, porque se não se abrir, também não vai ter resultados. É isso aí, conversar, se abrir, falar com as pessoas, se tem algum problema que está te incomodando. Tem órgãos aí, o CVV é um deles, o Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho fundamental para conversar com as pessoas. Eu gostei ali quando a entrevistada falou equilíbrio, né? Equilíbrio é realmente algo fundamental para a gente ter boas energias, viver de uma forma mais agradável. Equilíbrio é um dos segredos da vida, sem dúvida alguma.